A sua saúde durante a pandemia de hoje de 19, analisa a luta lente. Lá que as mãos com água e sabão, ou um mineral com gelo-se, até o mostro, use máscara, mantém a distância de outras pessoas e não fiquem em locais muito cheios. A campanha das educações do cristão da saúde, analisa, mas a verdade de saúde é a sua cidade e o dançar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL